Mas o dono da empresa me disse o seguinte, ó, de minha parte, eu entrego um amigo até amanhã e domingo. Por quê? Porque ele não entregar, segundo ele, isso gera um custo para a empresa que a caixa não vai pagar. Porque ele tem toda a estrutura de vigilância de as casas, por exemplo, ele já me falou, teve casa que foi arrombada. E a casa quando é arrombada, ele tem que botar o que roubaram. A responsabilidade é dele, porque quando vocês forem fazer a vistoria, tem que encontrar tudo intacto. É dele. E ele gasta hoje, por mês, algo em torno de 40 mil reais para manter aquilo. E a caixa não vai pagar ele. Então a empresa quer entregar ontem. Então não é problema, a construtora está tudo resolvido. Ele, inclusive, disse também outra coisa, com o passar do tempo, é natural que o tempo, né, chuva, sol, vai desbotando pintura. Ele tem que repintar, certo? Então tudo isso é custo para ele e a caixa não paga por isso. Então disse, óbvio, de minha parte, pode afirmar lá, não tem pendência nenhuma da empresa. O conjunto está pronto para entregar. Pois bem, de imediato, fui buscar a informação na caixa. Aí é onde está o problema. O dono daquele negócio, pessoal, é a Caixa Econômica Federal. É o banco. É o banco. Que, consequentemente, é o governo federal. Por isso que não há responsabilidade. A responsabilidade da secretaria foi o quê? Fez auditoria, levantamento de documentação de vocês, pendências, receber documentação de alguma pessoa que estava pendente, encaminhar toda essa documentação para a caixa, checar se está dentro daquilo que o programa prevê, dos critérios. Então essa parte a prefeitura fez. O pepino agora está na mão da caixa. Então, sendo assim, na minha avaliação, essas casas, e não é só a Lagoinha, eu dou uma pesquisada na internet, se vocês pesquisarem, vários conjuntos estão há um ano, há um dia. É reforçar isso. Inclusive eles informaram isso para a gente, porque tem outros municípios que estão nesse prâmide também, de programa Minha Casa Minha Vida, que são casas que tem 1.800... 1.800, 2.000, um rolo. Teve, inclusive, casos que eu levantei, que moradores juntaram um grupo com os contemplados e entraram na justiça para pedir que a casa fosse entregue contra a caixa. Porque a caixa, o que é que aconteceu? Muita gente acompanhou isso. As empresas estatais, no caso o Banco Caixa Econômica Federal, e chegou, pessoas que foram, se aposentaram, não fizeram concurso para botar gente nova, fizeram um programa de demissão voluntária, pessoas saíram. Então, o quadro da caixa, digamos, era 100, hoje está em 50. Mas a demanda continua a mesma. Aí, ele não tem perna. E aí, os contemplados que ficam no aluguel, esperando uma casa e tal, nessa expectativa, ficam nessa angústia sem receber. Então, sendo assim, eu vejo, já que a Secretaria de Estado, como eu disse, ela pode ajudar. Eu acho que a gente pode fazer, assim, pela minha experiência, eu participei aqui, diretamente, de três conjuntos em Alagoinhas. Da entrega do Urupiara, o mais recente, e a gente, depois de muita luta lá, nós conseguimos. Depois do Águas do Viver, no Mangalô, que era um problema mais com a construtora. E parte a átrio, e parte a caixa também. Mobilizamos as pessoas, 400 casas, trouxemos televisão, fizemos doada, trouxemos a caixa aqui, trouxemos o dono da construtora aqui. Pressão, pressão, até que entregou, em fevereiro, uma casa que só ia entregar agora, em 2017. Eles estão lá morando. E o mais antigo, Campo Belo, que é um processo diferente, e também 500 casas, não ia entregar. Problema de novo com a Caixa Econômica Federal. A Caixa queria mudar o Campo Belo para a minha casa, a minha vida. Porque o Campo Belo é um parque, não é o sistema atual. Ele entrou, e ele foi a transição de um com um. E aí também tem o problema, o problema que a gente vai ter que Bahia, a responsabilidade, a responsabilidade de R$ 100,00 os moradores de lá. Então, pela minha experiência, e tenho crítica de mobilização, nesses casos, de forma organizada, de forma organizada, o povo tem o direito de fazer pressão para que os seus objetivos sejam alcançados, certo? Uma pressão não é aderro, é diferente, é pressão organizada, como fizemos, pode ser uma manifestação do que é uma coisa que não tem prazer, o gerente lá gostar e não dizer que foi nervoso, porque viu lá, então fechamos aquela rua ali, mas é uma coisa que ninguém abriu, ninguém bateu e ninguém quebrou nada, ninguém fez nada agora, ele precisava sentir o calor da população que tinha que resolver o problema, certo? E o que esse calor faz com quem está na responsabilidade de apresentar resultado, correr, acelerar, porque o povo está aí fora, no meu cangote aqui, pressionando, e foi o que a Gonzaga veio para as reuniões tremendo, nervoso, quando ele chegou aqui na câmara de uma reunião que encontrou mais de 800 pessoas, ele ficou nervoso, ele disse, vai aí Gonzaga, o pepino, ou resolve, ou vai ser isso aqui todos os dias, e nós resolvemos. Então eu vejo, e aí como eu já disse, que a prefeitura aqui ela pode também ajudar, e eu tenho certeza, pelo que eu conheço principalmente de Alfredo, que eu conheço há muitos anos, é uma pessoa que tem essa disposição de ajudar, tem que resolver esse problema também, que acaba sendo um problema, é que a gente efetivamente possa ver essa pressão, porque a caixa, eu fiz contato com a caixa, assim, não há data de entrega hoje, ontem, sexta-feira, pode ter segunda, sexta, não tinha data de entrega do Minha V, não tem, ou seja, não tem, não há previsão, pode entregar dia 30 de janeiro, mas pode entregar dia 30 de dezembro. Pode ser janeiro, mas pode ser dezembro. Até lá tem esse meio de caminho aí de 11 meses, certo? E isso vai depender, já que as ações, que eu sei que a prefeitura, eu já conversei antes com a prefeitura, ó pessoal, eu sei que a prefeitura, que eu conversei não agora, antes, aos 15 dias eu comecei com o Alfredinho, antes do final do ano, e Alfredinho me falou, que tem feito cobranças inconstantes à caixa, certo? Mas é uma compra. Pessoal, ó, a prefeitura, ó pessoal, a prefeitura, ela faz a cobrança institucional, certo? Porque a cobrança institucional é poder público municipal com o ente do poder público federal. Vai lá, assenta, reúne, rapaz que tem entrega, tamo vendo, peraí, tamo vendo, peraí, tamo vendo. Pronto. Na minha avaliação e pela minha experiência, tá na hora da pressão e da cobrança popular.